Fala cabulosos e cabulosas, bom dia cara, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tá bastante legal, tem notícia atualizada, então desde já já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Reza a lenda que o torcedor do Maior de Minas que não deixar o like nesse vídeo a partir de semana que vem vai virar uma franga sem bicampeonato. Claro que você de casa não quer que isso aconteça, então já sabe o que você tem que fazer. Vamos pra notícia galera! Então na ação, o zagueiro Dedé, ele voltou a virar notícia, mesmo estando lá no Rio de Janeiro, se recuperando de uma lesão. O zagueiro que em uma postagem no seu Instagram acabou repercutindo muito dentro dos torcedores. Após uma longa pedalada, o zagueiro voltou para casa para assistir o jogo do Cruzeiro. Em uma postagem dele nos stories ele cita que show do cabuloso, isso a repercussão foi grande nos torcedores do Cruzeiro porque mais da metade, eu acredito eu, que querem o retorno do Dedé. Acreditam que o Dedé ainda possa render frutos para o Cruzeiro e eu não compartilho da mesma opinião. Eu prefiro que o Dedé fique por lá, seja feliz lá no Rio de Janeiro. Eu acredito que o Cruzeiro está bem melhor sem o Dedé. Não estou falando, ah, você está falando que o Dedé é ruim? Não galera. O Dedé dentro de campo é um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar. Eu não tenho dúvidas, se ele estiver dentro de campo, ele vai sim devolver, vai trazer frutos para o Cruzeiro. Entendeu? Mas esse é o problema. O Dedé está dentro de campo e não sou eu falando contra ele não. É o próprio histórico do jogador. O jogador está quase um ano sem jogar. E isso não garante se o Dedé se recuperasse hoje de uma lesão. Ficasse no Cruzeiro um mês treinando, dois meses aí começa a jogar. O que nos garante que o Dedé não vai ficar se lesionando mais uma vez e vai ficar mais de um ano fora no Cruzeiro de novo. Aí vai trazer aquela expectativa no torcedor do Cruzeiro tudo mais uma vez. Eu não estou falando isso porque o Dedé machucou uma vez ou duas vezes, não. O Dedé machucou três, quatro vezes. O histórico do jogador pesa. Igual eu falei, dentro de campo o Dedé é um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar. É um dos melhores sem dúvida. Mas esse é o problema. Ele está dentro de campo. É um problema muito crônico do Dedé que vem já se prolongando com o tempo. Se o Dedé já tinha problema de lesão com 28 anos, 29 anos. Imagina agora que ele está com 31, vai fazer 32 anos. Quando o tempo mais passa, mais os problemas de lesões vão agravar para o Dedé. Mais os problemas de lesões vão assombrar a vida dele. E eu tenho certeza que o Dedé tem total capacidade de mostrar o seu futebol dentro de campo. Quando ele estiver dentro de campo. Mas eu não acredito que o Cruzeiro precise de um zagueiro neste momento. Um zagueiro que vai jogar que o Cruzeiro não pode depender dele 100% para os jogos. Porque não sabe se ele vai sempre estar disponível para o time. Eu desejo tudo de bom para o Dedé. Fez uma excelente carreira aqui dentro do Cruzeiro. Com dois brasileiros e duas Copas do Brasil. Mas eu gostaria sim que ele seguisse seu rumo. Porque a imagem dele dentro do Cruzeiro está bastante queimada. Nesta segunda-feira o Cruzeiro volta a todo vapor a sua preparação para o jogo de quarta-feira. Às nove e meia da noite, fora de casa, contra a Caldense. Um jogo muito importante que vai decidir a continualidade do Cruzeiro no Campeonato Mineiro na temporada de 2020. Se o Cruzeiro vai ou não se classificar para a próxima fase. A preparação começou na Toca da Raposa 2 hoje. E o Ederson Moreira já teve as voltas do meio campista Maurício e Jadson que serão reforços importantes na continualidade. Já o Marcelo Moreira ainda é dúvida. Não se sabe nem se ele vai ser relacionado para o próximo jogo. O Léo continua de fora porque tem que seguir os protocolos médicos. Já que ele não pode ter contato com nenhum outro jogador. O Maurício deve entrar na vaga do Angulo. Devolvido ao Palmeiras. E o Jadson deve voltar no lugar do Jean. Sobre o Maurício, a diferença é que o Angulo jogou pela ponta esquerda, dando profundidade ao Cruzeiro. O Maurício deve jogar na ponta direita. Porque se ele jogar na ponta direita, ele tem aquela característica de partir para dentro e bater para o gol ou tentar um cruzamento fechado. Então o Maurício deve trocar. O Stênio deve ir para a posição que o Angulo começou jogando. E o Maurício deve ir para a posição que o Stênio começou jogando. Já o Jadson entra sim na vaga do Jean. É um jogador que para mim é titular absoluto do Cruzeiro. Dos volantes que o Cruzeiro tem, é o que tem mais qualidade. Mesmo sendo muito novo. A dupla com o Ariel Cabral me agrada muito. Porque vai mesclar experiência com juventude. Isso é muito importante, principalmente para o Jadson. Que precisa de um jogador ao lado dele que passe confiança. Claro, não é um jogador com bom passe. Não é um jogador com muita velocidade. Mas é um jogador frio dentro de campo. E é um jogador que pode passar experiência para o Jadson. E isso vai favorecer muito na carreira do jogador. Então galera, aquela expectativa que o torcedor do Cruzeiro criou após a vitória 3x0 diante ao RT. Foi muito boa. Foi as mil maravilhas. E isso só até a Caldense entrar em campo e meter 5x0. Ou seja, a Caldense continua garantindo 3 pontos na frente do Cruzeiro. E assume a terceira colocação. A quarta está com o Atlético com 2 pontos na frente do Cruzeiro. E depois vem o Cruzeiro em quinto colocado. É o seguinte, a possibilidade do Cruzeiro se classificar para a próxima fase é remota. É mínima. Vai exigir uma combinação de resultados. Primeiro, o Cruzeiro só depende dele. Mas esse só depende dele é muito difícil. Para o Cruzeiro ganhar a próxima partida da Caldense, tem que ganhar com 3 gols de diferença. Isso mesmo, 3 gols. 3x0, 4x1. Aí o Cruzeiro vai se classificar para a próxima fase. É um resultado muito difícil, ainda mais fora de casa, com um time mais organizado como é a Caldense. Não estamos falando da URT, que foi um time totalmente desorganizado. A Caldense pegou o Tupinambás e meteu 5x0 fora de casa. Foi um excelente jogo da Caldense. Ou seja, o Cruzeiro só tem duas possibilidades. Ou ele mete 3 gols de diferença da Caldense na próxima rodada. Ou ele ganha por 1x0 ou 2x0 da Caldense e conta com um tropeço do Atlético. Um empate do Atlético, galera, classifica o Cruzeiro e elimina o Atlético. Mas tem um probleminha nesse caso. O Atlético vai enfrentar a Patrocinense dentro de casa. E eu duvido muito, muito, pelo campeonato que a Patrocinense vem fazendo, que ele vai conseguir tirar algum ponto do Atlético. Realmente é remota a possibilidade de que a Patrocinense vai conseguir empatar, pelo menos empatar com o Atlético. Então, o Cruzeiro precisa focar em depender só de você mesmo. Meter os 3 gols de diferença, se quiser a classificação para a próxima fase. Claro, se o Cruzeiro vencer a Caldense e não se classificar, nem tudo será em vão. Porque aí o Anderson Moreira terá um time mais encaminhado para o começo da Série B. É um time mais treinado. E essa falta dessa classificação não foi um problema do Anderson. Porque imagina dois jogos, duas vitórias. É um excelente começo de trabalho para o Anderson. E sim, é uma culpa do ruim começo de trabalho feito pela Dilson Batista no elenco do Cruzeiro. Claro que depois que o Anderson chegou, chegou reforços, chegou uma filosofia de trabalho totalmente diferente. Mas caso o Cruzeiro não se classifique, não se surpreenda. O foco do Cruzeiro é realmente o Campeonato Brasileiro Série B. Outro ponto bem bacana no jogo de ontem, no domingo às 11 horas da manhã, foi o fator DJ, galera. O fator DJ foi muito importante. Quando o Cruzeiro estava com a bola, tinha aquele apoio do torcedor. Quando fazia o gol, tinha gritaria. Quando o time adversário estava com a bola, tinha vaias. O fator DJ é muito importante. Claro, ele tem o objetivo de manter a competitividade dentro dos jogadores. Porque se não tiver aquele apoio da torcida, fica parecendo um jogo treino. E acaba que os jogadores se relaxam. Não está nem aí para nada. E isso, o objetivo do DJ é manter a competitividade dentro de campo. E conseguiu. Claro, essa moda não é nossa. Essa moda é da Atlético Mineiro, que já usa isso bem antes da pandemia começar. Colocar caixa de som para imitar que tem torcedor dentro do estádio. Mas não tem problema. Agora nós iremos imitar o Atlético só por um tempinho. E depois a gente vai ter, de novo, a verdadeira voz do maior de Minas dentro dos estádios. Após o jogo Cruzeiro-URT, galera, o Patrick Bray, ele deu uma entrevista muito bacana. E isso deixa o torcedor do Cruzeiro muito feliz. Porque o Patrick Bray é um caso daqueles que tem com o torcedor do Cruzeirense, que cobra oportunidade para esse jogador há muito tempo. Desde quando ele subiu, saiu do Tupi, veio para o Cruzeiro, depois foi emprestado para a Ferroviária. E o torcedor cobrava, cobrava, cobrava. Dá oportunidade para o Bray, dá oportunidade para o Bray. Não pode ser pior do que o Egidio, não pode ser pior que o João Lucas. E o Bray foi esperando sua oportunidade chegar. E o torcedor do Cruzeiro, impaciente, pedindo oportunidade para ele. E, finalmente, conseguimos a oportunidade do Bray. O Bray conseguiu, com o seu trabalho, ganhar essa oportunidade. Palavras do Patrick Bray, dando entrevista após o jogo. Graças a Deus, tive a oportunidade de voltar para o clube que eu queria, que é o Cruzeiro, que me recebeu muito bem em 2018. Estou feliz aqui. Quero conquistar grandes coisas. Sobre seu desempenho em campo, Patrick Bray destacou as ordens de ataque de Anderson Moreira. Ele foi visto em várias situações dentro da área da URT. E a assistência para Thiago aconteceu já na região da marca do pênalti. As subidas ao ataque, entretanto, são feitas com cobertura do sistema coletivo. É uma estratégia bem interessante. Na hora que o Patrick Bray sobe, parece que o Cruzeiro constrói três zagueiros. O Raul Cáceres fica com a construção, fazendo três zagueiros, enquanto o Patrick Bray vai para o ataque. Foi pelo menos isso que eu consegui notar durante o jogo. O Anderson me dá essa liberdade de acabar virando um ponta durante o jogo. Mas também tem a responsabilidade de marcação. Palavras dele. Tive a oportunidade de atacar bastante. O pessoal também me cobre bastante. O Ariel me ajuda bastante naquele lado. O Cacá me ajudou muito. O Léo também me ajuda quando está. Então, eles me deixam muito à vontade para poder atacar e ficar tranquilo na defesa. Quando ele citou o Léo, deve ser pelos treinos. Já que o Léo não foi para o jogo de domingo, por causa daquele probleminha que eu expliquei no último vídeo. Quem acompanhou o vídeo sabe. O Bray é um cara que a gente cobrou bastante. Eu fico muito feliz por ele ter recebido a sua oportunidade. sobre o Bray jogar de ponta esquerda, galera. Eu gosto mais do Patrick Bray na lateral esquerda. Por quê? Com o João Lucas, o Giovanni, também com o Marcelo Hermes. Eu acredito que o Bray seja o jogador mais habilidoso que nós temos para atuar na lateral esquerda. junto ao Marcelo Hermes. Eu não gosto da possibilidade de ele atuar. Se o Ederson Moreira quer essa possibilidade de fazer um jogo para o Bray atracar, fazendo a cobertura com dois pontos para a esquerda, excelente. Mas colocar ele apenas de ponta, colocar o João Lucas para ser titular, aí é uma ideia que não me agrada. Mas vamos confiar no trabalho do Ederson Moreira, que por enquanto está dando certo. Por enquanto está trazendo confiança para o nosso torcedor. Então é isso, Nação Celeste. Encerramos por aqui mais um vídeo do canal. Gostou do vídeo? Já sabe. Deixe o like. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Mais uma vez eu venho aqui fazer o convite para vocês se inscreverem no nosso novo canal, que é o Central do Mercado VIP. O link estará aqui na descrição. O canal para falar só de mercado da bola. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês e espero vocês no próximo vídeo.